Música 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 Mamãe, por que o céu é azul? Onde é que todo jovem tem cheiro? Mãe, por que as aves vão? E por que a gente não? Mãe, a terra é mesmo redonda? Existe vida fora da terra? Por que eu não posso mexer no fogão quando você me dá perto? Dói? Mamãe, por que a gente tem medo? É tão difícil crescer? Mas eu ia voltar a ter criança? Será que eu tenho curiosidade? Mãe, por que o mundo tem dor? Mãe, por que a gente chora? Mãe, por que a terra do mar é salgada? Isso tem cara de quê? Mãe, por que as aves são azuis? E por que quando chovem tem cheiro? Mas mãe, por que as aves vão? Porque a gente não Mãe, mas a terra será que é mesmo redonda? Existe vida fora da terra? Por que eu não posso mexer no fogão quando você me dá perto? Dói? Mas mãe, por que a gente tem medo? É tão difícil crescer Mas eu vou voltar a ter criança Será que eu tenho curiosidade? Mãe, por que o mundo tem dor? Mas por que a gente chora, mãe? Mas por que a água do mar é salgada? Isso tem cara de quê? Mamãe, a água do mar é salgada? 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 Mãe, a água do mar é salgada? Se inscreva no canal 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 Cada um de vocês E aí E aí Vou pedir novamente E aí 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 E aí